Galera, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um dos Head Coach. Hoje a gente está na inauguração da academia do meu amigo Marcelo. Marcelo, eu estou com isso há muito tempo, desde a escola, estudamos juntos e hoje eu estou aqui podendo prestigiar ele, né? Primeiramente, Marcelo, parabéns, né? Conquistou o teu primeiro espaço, moleque, né? Ah, sozinho. Carreira só agora, mas nunca sozinho, né? Porque aí sozinho não chega a lugar nenhum. Então eu estou com esse parceiro aqui desde o colégio, desde muito tempo. Contar as misturas que a gente já fez por aí, né? Mas só alegria, só alegria. E convidar todos, o espaço não é meu, é de vocês. Qualquer dúvida pode vir perguntar ao Paulo ou a mim, estamos juntos. Fala aí, Paulo. Então, Marcelo e eu, a gente também vai aproveitar para falar um pouco de você, né? A galera que ainda não conhece o teu trabalho, né? Você já vem há algum tempo dando aula, é aqui hoje o primeiro espaço próprio, mas você já vem dando aula em creches, escolas, né? Em outros espaços de terceiros. Então fala um pouquinho dessa tua trajetória como professor, como educador, né? Aí eu entrei nessa jornada pelos meus filhos, pelos meninos, né? Eu falei, eu sempre lutei o jiu-jitsu, mas eles começaram a querer se dizer, pai, eu quero fazer, pai, eu quero fazer. E no momento não tinha tanto kids igual eu tenho hoje em dia. Na época não tinha. Aí eu falei, vou comprar uma meia dúzia de placa, vou montar na casa deles, não tá tanto. E fiz, fui lá, botei pra eles dois. Aí eles começaram a chamar um amigo, o outro amigo veio, eu comecei a postar o treino. Quando eu vi foi um negócio muito grande, por que não ir pra fora? Aí foi a noite, eu fui convidado pra assumir uma turma no GQA. Aí levei meus filhos, mas ninguém. E divulguei na rede. Era nós dois, mas ninguém. E fui encher na turma, fui encher na turma desde 2018 pra cá, 2019. E essa turma do GQA vem me acompanhando, que foi do GQA, transferiu pra Bodyplace. E daí eu migrei, migrei pro colégio, minha filha entrou na creche, na creche Guga. A dona é minha amiga, pessoal também. Ela falou, Marcelo, por que a gente não bota o jiu-jitsu aqui? Nunca teve aqui, vamos fazer uma aula experimentada, não sei o quê. E montamos um tatão e aí eu comecei a pegar aquelas turmas de 3 a 6 anos. E foi indo, foi indo, hoje em dia eu tô no projeto, enquanto eu tô 5 anos dentro dessa creche. Também liguei nesse mesmo tempo com o quintal de casa, que é o contraturno de colégio. Então lidei muito com criança, nunca tive explicativa de entrar em adulto, nunca tive. Aí o Bruno Machado me fez um convite, fui ligar pra ele. Pô, Bruno, tu deu pra comprar um cachorro, tu tem um carinho muito legal. Ele, ó, legal, tava me cantando toda a nova criança, tô comprando o seu trabalho na internet. Eu já percebi o Bruno Machado há muito tempo. Ele me cantou pra ele assumir uma turma lá, inicialmente só de mulher. O negócio foi tão certo que ele se expandiu. E hoje eu até fui até bem sincero com ele. Ele falou que eu preciso sair da turma de faixa branca lá na noite pra aceitar esse nome de refém. Então eu tô me entregando aqui de corqueal, de 100%, então eu não vou conseguir dar meu 100% estando aqui também, ele soube o que ele entendeu. E de lá eu não saí. Toda já que tinha na parte da manhã ainda, mas agora à noite eu só tô aqui com o juvenil, com o pré-merim, com o adulto. Sempre. Cara, uma coisa que eu queria te falar, né, você tem a particularidade de trabalhar muito bem com as crianças, tem o carisma, né, você é um cara muito pra cima, muito brincalhão. Homem-eranha, né? Homem-eranha. A parte de coordenação, pra essa parte de educação do corpo, né, a educação motora da criança. É, então, o que eu fui vendo pelos meus próprios filhos, experiência própria, não adianta forçar nada. Se forçar, vai treinar, vai ser o bichão da academia, vai ser o ogrão, ele vai correr. Então, eu trato como se fosse um... eles tão fazendo um... aprendendo uma parte motora dentro da URCA, sem perceber, eu faço caminhada de macaco, gilando argola, então eles treinam brincando. Então, sem perceber, eu fiz isso com meus filhos e deu certo, e tô fazendo isso com a minha filha agora também que tá dando certo, e eu uso o que eu falo, que eu treino dentro de casa, que eu educo meus filhos, eu tento ajudar fora. Quem educa as crianças são os pais, junto com a escola, e aqui é uma extensão da escola, né, entre aspas. É uma escola de artes marciais, mas é uma escola também, então, se o aluno não for banho no colégio, se o aluno não comer, se o aluno não for brigão, se ele vier atrasado, se ele não pedir pra ir no banheiro, tem mil regras que eles conhecem e vão conhecer nós de poucos. E é isso, agora é crescer, crescer junto com o meu amigo, né, como sempre. Marcelinho, então, assim, mais uma vez, parabéns pelo amor de Deus, passo, né, eu faço votos que cresça cada vez mais, né, que você já tá todo tempo na batalha e merece. E pra finalizar, cara, eu queria que você fizesse, é, manda um aluno pra toda a galera, nossos amigos aí do bairro, que, né, são nossos amigos há muito tempo, né, cresceram com a gente. E, por fim, deixa teu endereço, teus horários. Galera, então, a gente tá aqui na Rua Abelha, Jardim Guanabara, não tem mistério, passou a Domino's, entrou na Rua do Bombeiros, 197, Abelha 97. E meus horários, seis horas, terça, quinta e sexta, pré-mirim, terça, quinta e sexta, sete às oito, juvenil. O juvenil está trabalhando com a idade de nove a quatorze anos. Acima disso, é o adulto, que é terça às quintas e sexta, esse mês, de oito às nove. E, inclusive, nessa quinta-feira, convidando todos aqui, é aberto, é um seminário de graça, é só me chamar, pô, mas eu não quero participar do seminário. Quem vai dar o seminário? É o meu mestre, Gabriel Russo, ele vai dar um seminário de meia-guardo nessa quinta-feira. Então, a escola dele, que é na Guarda e Prece, vai estar toda aqui na quinta-feira, como estará toda hoje aqui também. E na quinta-feira, eu vou estar divulgando hoje na página, o Paulo me ajuda, eu sempre marco o Paulo na Redpush, ele me ajuda a divulgar, que eu tenho vários amigos fora da minha equipe, é Caveirão, Caverna, Bruno Machado, Gabriel Russo, é mais que um amigo meu pai, vários, desculpa se eu esqueci alguém, Deco, Cirilo, a galera da antiga, então tá todo mundo convidado, vai me chamando, eu tô muito enrolado, hoje eu não consigo fazer nada, resolveram um monte de coisa, eu tive, montei água, tatame, não deu o que for, eu nem comi direito hoje, mas tá aí, é só me chamar no zap que eu respondo, e boa. É isso, moleque. Russo, parabéns. Vamos juntos.